E aí, e aí, DJ Gélica Esse é o DJ Luiz do Grau Dando, dando grau Subi de cachorro Subi de cachorro Oi, 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 oi Não vim na turma vencer Não vim na turma vencer Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer Vou, 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 vou E aí, e aí, DJ Gélica E aí, e aí, e aí Esse é o DJ Luiz do Grau Dando, dando grau Subi de cachorro Subi de cachorro Oi, 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 oi Não vim na turma vencer Não vim na turma vencer Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer Vou te comer A CIDADE NO BRASIL